Olha o Jesus, festeiro. E aí pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês um pouquinho das imagens de quando eu, meu pai e o Lucas fomos passear na barca. É, então, abriu o aquaviário de novo de Vitória, depois de muitos anos dessa história rolando, finalmente aconteceu. Esse é o convento de Vitória. Convento de Vila Velha, né? E aí fica em Vila Velha, convento da Penha. E agora a gente tá no caminho Vitória. Meu pai não obedece e fica em pé. Ó, terceira ponte ali. Tô aceitando qualquer lanche. A gente teve que sentar aqui no meio agora pra ficar quento, sentadinho. Senta, pai. Senta. Pai, cadê? Quando você vai comprar um barco pra gente viajar? Ele tá... Tá filmando o que agora? Pra que Angra dos Reis? Pra que Paraty? Ó, igualzinho. O que que é, Lucas? Aqui é mais bonito. Aqui é mais bonito. Boa. Então, eu adorei, adorei, adorei. O ômando de barco, muito bom, muito bom. O chato é que só seis minutos até a prainha. Viagem boa, que é de meia hora, quarenta minutos, é a que vai pra Porto de Santana. Só que como ela é de duas em duas horas, tem poucos horários, hoje é domingo, tem poucos horários, então a gente não conseguiu pegar ela, entendeu? Por causa do tempo, mas aí, que paisagem, não, na moral. Sensacional. Big City, sensacional os paisagens. Compramos uma vaca. Uma vaca. E meu pai tem suas suposições. Parecida com quem, pai? Batemos um dogão, meu dogão sem, sem salsa. Há boatos de que tem que passar a mão na teta da vaca para ter sorte. Ah, tá pedindo pra não fugir na vaca. Pra mim, passeio 10, 10, tá ótimo, maravilhoso o passeio. Comida boa, barco bom, só muito pouco tempo de barco, né? Mas é isso, adorei o passeio. Contagrou? Então, pessoal, finalizando o nosso vídeo, eu queria mostrar pra vocês como que é o aquaviário de Vitória, da parte de fora. Ainda tem outros três aquaviários, que é o de Cariacica e o de Vila Velha. Ainda do lado de fora, ali na Praça do Papa, a gente tem uma baleia de barte gigante, que dá pra tirar foto. É bem legal, super recomendo. Um monte de beijos, assistem os próximos vídeos, deixa seu like, se inscreve! Tchau! Tchau! Tchau!